o canal trazendo aqui novamente pra vocês o Ghost Recon Wildlands e hoje o que nós estamos fazendo aqui nós estamos na parte ainda de segurança né vamos aqui ó estamos nessa área do mapa onde tem um general acabei já fazendo duas missões são apenas quatro né mas vamos lá tem umas coisinha aqui para fazer para não ganhar mais pontinho né depois tem que recuperar isso aqui mas vamos aqui hoje fazer a missão da história para liberar isso aí rapidinho lembrando uma chegamos a província de libertar o que tem para nos dizer liberdade é onde o Santa Blanca obtém os precursores químicos que usa para transformar a pasta de coca em cocaína é um processo complicado que requer conhecimento especial e um monte de químicos tóxicos as informações em loco são bem vagas o botão local mantém achamos que ele pode ser um dos principais químicos do cartel por isso eu adoraria descobrir o que ele sabe vão até lá vasculhar e vejam o que consegue encontrar entendido deixa com a gente eu acho que esse diálogo aí foi porque eu acabei entrando numa região que seria de opa é aqui a missão galera é aqui opa já chegamos aqui um recurso aqui para nós vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem esses inimigos o drone está no ar tem um atirador na torre peguei o terceiro alto franco atirador no topo da torre conseguimos algumas informações sobre esse misterioso dengoso o dengoso da polícia federal do brasil ele está paisana e se infiltrou no cartel santa blanca estava contrabandeando dinheiro do brasil para bolívia o que a caveira quer com ele ainda não sabemos mas se o dengoso conseguiu se infiltrar no cartel ele deve ter informações de primeira e quero elas para mim nossa única pista é a localização do depósito dele veja o que consegue encontrar lá enviando as coordenadas agora tem um atirador na torre franco atirador opa peru isso ai que apareceu é chegamos a 15 avistei um alvo com submetralhadoras é uma missão que é especial né por causa do do Rainbow Six fazendo um collab caramba tem bastante tem um atirador na torre estou vendo um gerador tem painéis de luz aqui temos uns painéis de luz ali avistei um alvo com submetralhadoras inimigo avistado cara tem muito inimigo aqui deixa eu ver eu estou ali entendido a caminho deixa eu achar uma linha de visão entendido indo para a posição entendido algo localizado eu vou eliminar esses assinados primeiro enquanto isso né eu vou eliminando todos aí melhora um pouco pra mim deixa eu ver se aqui não aqui não pra lá tem algum ali que que tava me avistando era aqui né esse aquele e aquele eu preciso achar uma boa posição já posso atacar 3 alvo alvo marcado mas tem um civil perto dele só faltou marcar pra lá o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer eu vou marcar sniper 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 entendido indo para a posição opa tem outro ali também quando quiser e podia ter mais esperado pronto quando quiser alvo abatido aí só ficou o de lá vamos invadir vamos invadir mas vamos com calma para não chamar muita calma veja um capanga ele tá sozinho mostre onde prédio da prisão dentro beleza respire em fundo terminar aqui ó os pontinho e aí e aí entendido eu estou em uma posição melhor entendido agora guardado aguardando merda preciso achar uma boa posição quando quiser Eu vou invadir aqui e vou pela direita aqui Eu sei que pra cá tem cara que meu drone não conseguiu ver Então eu vou fazer com ele pra cá Ah, é Entendido, a caminho Deixa eu achar uma linha de visão Entendido, indo pra posição Deixa eu achar uma linha de visão Entendido, alvo marca localizado Perdi meu alvo Deixa eu achar uma boa posição Tentando achar linha de visão Alvo localizado Pronto, quando quiser Boa Ah Vou marcar esse suplemento aqui Aproveitar né, já dominamos mesmo Sempre bom pegar esse suplemento aqui galera Porque ó A hora que você pega ele É... você consegue subir de nível Você precisa nesse jogo Tanto desses suplementos aqui Quanto do ponto de habilidade né Você liberar a... os recursos lá Então tudo que você for fazer mano, sai pegando Não deixa não Deixa eu ver se eu consigo desabilitar Esse daqui sempre precisar explodir Não dá velho Será que dá? Não dá nada Ah, não vou explodir não Atenção à presença de hostis Na onde? Corre Entendido, vou pra posição Enviando drone Opa, tem um sniper lá ainda Opa, tem um sniper lá ainda Tem uma posição melhor Merda, preciso achar uma boa posição Quando quiser O pássaro da unidade chegando O que que foi isso? Aqui ó Ah, vai falar que aqui por aqui não entra Pra trás, antes que vejo você Tô indo pra posição Preciso ir pra uma posição melhor Entendido, indo pra posição Volte antes que vejam você Da onde você tá me vendo, meu querido? Essa foi perto pra caralho Ok, estamos bem Ah, achei o cara Que diabo tá acontecendo aqui? Que caralho Quem diabos é você? Somos a melhor chance de deter esses filhos da puta Procuro o General Baro Merda Eu costumava ser da equipe daquele pendejo Ele foi no meu aniversário uma vez Mas é um chupa rola agora Onde encontramos ele? Não sei Não sei onde ele está agora Mas ele tem uma filha É a única família que restou pro Hierro Ela é uma burocrata do governo E uma vilinha de merda em Flor de Ouro Que droga de nome ela usa mesmo? Ah, Erendira Erendira Buendia Você pode usá-la pra chegar no General Baro Graças Boa sorte Aí, ó Já conseguimos Ainda vai usar a filha dele pra atrair ele É isso mesmo? A gente informou que o General Baro tem uma filha em libertade Ela atende pelo nome de Erendira Buendia Ela mora numa vila em Flor de Ouro E trabalha como funcionária pública Estou com a Activity investigando isso agora Vão e peguem a filha Podemos usá-la pra fazer o General Baro se encontrar conosco Ela é uma civil bomba Temos um celular dela Vou enviar os dados pra vocês agora Vocês vão poder rastreá-la pessoalmente Vão pegá-la Então peguem o pai O General Tá bem, entendi É Pelo jeito ele vai querer fazer isso mesmo Ela vai querer que a gente use a filha pra atrair o General Bom Eita, quase deu ruim aqui Eu vou dar uma explorada aqui nessa base Essa bomba não entende quem a gente é Nos pedindo pra usar uma mulher inocente como chantagem É, ela é do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo Pra deixar bem claro Não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós Entendi Tá bela Bom, nem tava falando Eu vou dar uma explorada aqui nessa base Pegar alguns recursos Fazer algumas coisas Aí logo, logo eu volto com vocês Assim que eu estiver chegando lá, tá? Quando quiser E tamo voltando aí galera Tamo chegando aqui na parte Realmente a gente vai ter que nem eu falei no vídeo É Usar a filha do General Pra Astrair ela Opa, ali tem uma medalha Vou usar o Drone Será que ele vai O Drone tá no céu Já acho que o Drone não vai Não vai achar nada não Esconder a arma, né? Ela tá ali Lembrem, ela é nossa única pista Precisamos dela Se ela não quiser ajudar Como falei Ela é nossa única pista Deixa eu pegar essa medalha Tem uma medalha do cartel aqui Vai partir o coração de um bandido Pra ver isso Vamos pegar isso Pula aí Olha ali Vamos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Interrogar ela Oxe, tá dormindo De porta aberta Assim do nada Oxe Não sei se bugou Bom dia Estamos procurando o General Baro Lo siento Mire, não posso ajudá-los Você pode e você vai Sabemos que o General é seu pai Só queremos vê-lo Quê? Por que eu acreditaria? Porque você não tem escolha Acha que os sicários do cartel são maus? Nós somos as pessoas que causam pesadelo neles Papá? Uns gringos me acharam Americanos Não estou ferida Disseram que só querem conversar Não Não confio neles Eles dissem que vocês são maus Peligrosos Nós me dê uma localização Tá Nós temos que ir agora Para lá Ixi Lá do outro lado Olha isso Vamos Precisamos do General Baro Mas não espero que ele seja amigável Quero chegar naquele veículo antes Vamos lá então Deixa eu pegar Um carrinho aqui A picape 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 Então eu vou lá galera A hora que eu estiver chegando O próximo lado A hora que eu estiver chegando A hora que eu estiver chegando lá De volta Eu volto Aqui com vocês Aí galera Tamo chegando aqui Próximo A área Da missão Deixa eu pôr aqui O único jeito de pegarmos o General Baro É através da sua filha Erendira Nós podemos usá-la como isca Para atrair o Baro Mas precisamos que ela copie Faça o que precisar Para convencê-la Quer saber o que eu vou fazer Provavelmente vai ser uma armadilha isso aí Olá 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 Não Tá tirando nesses bostos Viu nem tempo Falar que era emboscada Já estão me fuzilando Olha lá É lá na frente Mas não explode o caminhão Jesus Vale pendejos Um bom general sabe Quanto deve se render Não precisava ter sido assim É claro que tinha Cabral Vocês ameaçaram minha filha Meu único arrependimento É não ter trazido mais soldados Senhor Viemos porque precisamos da sua ajuda Não é assim que se pede ajuda na Bolívia Não estamos pedindo o tipo normal de ajuda Trabalhamos com os rebeldes Queremos derrubar o cartel Santa Blanca Não pode gostar do jeito que tratam o seu país Eles o tratam pior do que os americanos Senhor sua filha está segura Não virá com a gente Vamos rapitar ele Vamos jogar ele aqui Eu acho que isso aqui tem mais Sanche Espera aí mano Pronto de revista Vamos embora Olha lá Está revivendo Caramba o carro está sambando aqui Também com tanto tiro Escapando Não sei se temos que entender nossos filhos Eu só torcer para que aprendam com seus erros Ela tem vergonha de mim, não é? Vergonha de mim e dos meus erros Ela devia ter se escondido dos meus inimigos Na Inglaterra ou na Espanha Mas não Quis ficar na Bolívia Lecionar numa escola pobre Numa região perigosa Está tentando pagar meus pecados por mim Você não é um santo senhor Mas acho que sua filha é do tipo que faz o que quer Para os seus próprios motivos Por que mais ela faria algo assim? Ela poderia ter uma vida confortável Em paz Talvez ela ame demais seu país para abandonar Sim, talvez Talvez se pareça demais comigo Não é muito bom ser tão patriótico Aí Chegando ao ponto de extração Fiquem de olhos abertos Chega aí, velho Bastardo, eles eram bons homens Calma, camine Vamos lá Vamos lá Estou tentando falar com o presidente Vocês fizeram minha filha me ligar? Eu sei já há algum tempo Que a nossa relação com o Santa Blanca É insustentável Mas não consegui convencer os burocratas Da nossa situação Não te deixavam falar com o presidente Não Eu temo ter revelado minhas intenções Para homens e mulheres Que já estão na folha de pagamento do sonho Mas hoje a corrupção É um modo de vida boliviano Troquei tiros demais com a unidade Para sentir alguma simpatia, senhora Eu queria a ordem Quando firmei a paz com o Santa Blanca Mas é uma ordem alimentada por corrupção E violência contra os nossos cidadãos Isso é responsabilidade minha E eu vou ajudar a consertar É uma batalha árdua Mas se você não quer mais violência para Bolívia Para sua filha Temos que desativar isso direito Talvez eu tenha alguns oficiais leais Que estejam Dispostos a me apoiar E também tenho um amigo Um coronel do exército regular Talvez ele ajude Mas tudo isso vai levar tempo Então vamos começar agora Aí Nômada que é a Boman Belo trabalho Com o general Barro se voltando Contra o cartel E os nossos agentes protegidos A coisa vai foder Para os oficiais corruptos da unidade E para os seus amigos do Santa Blanca Pode apostar Com o Barro e seus contatos militares Do nosso lado O patrulhamento da unidade Deve ficar bem menos leniente Com membros do cartel Vai tensionar a situação Exato E dar mais espaço Para os nossos amigos rebeldes operarem Aí vamos chegar na parte mais difícil Entrarei em contato Câmbio desligo Aí Temos um vídeo aí Vamos lá A resposta do La Plaga aos ataques Provou que ele não entendia Que a função mais básica De uma organização de tráfico de drogas É fazer dinheiro O que o seu pai faz? Ela é um alfone É vigia? Sim Ele não anda fazendo o seu trabalho, né? Eu não sei Matar pessoas inocentes Mas não ajuda você Só o oposto Aliena as pessoas que você mais precisa As manda para os braços dos seus inimigos Quem é o seu irmão de verdade? O carnal? O homem com quem cresceu? Com quem lutou? Sangrou? Enriqueceu? Ou um cara cuja mãe foi comida pelo seu pai? La Plaga foi longe demais Você sabe o que deve fazer Achei que fosse justo Deixar o muro dar um jeito Meu irmãozinho Ele o faria rápido Com misericórdia Nada como o vi nos vídeos Não sou o responsável pelo meu irmão Isso é a Bíblia É Deus Trabalhe O muro escolheu ir contra a palavra de Deus É Olha ó Então fizemos essa parte aqui Temos essa aqui Libertade Que também liberou Temos essa aqui De Malka Só que essa aqui em Libertade Tem algumas coisas ainda que eu não fiz Que eu posso fazer Que são as missões secundárias Para eu poder pegar mais recursos Para fazer os upgrades E os pontos de habilidade Mas isso aí galera Vai ficar para um próximo vídeo Esse vídeo vai terminando por aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Caso ainda não estejam inscritos E ative o sininho de notificação Para você não perder nada E nem o conteúdo aqui do canal Beleza? Isso aí galera Valeu Falou Fui Então o braço direito de Swain Está se voltando contra ele Melhor ainda Sabemos onde o Loplaque está Vamos encerrar isso Eu estou cansada de vídeos de execução Será um prazer para nós Tchau 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 Tchau